Aos Vida Louca, aos Vida Louca de Londrina, aos Vida Louca de Londrina Londrina, 18 horas, domingo Março de 2023 Chuvinha começando Bora descer lá no Lago Igapó Nós estamos na Rua Riachuelo Citroen à direita, Peugeot à direita Lago Automóveis Vida Avenida Larga, pessoal Havaí Automóveis, Scala Automóveis, muitas lojas de carros aqui em Londrina Nossa, olha aqui uma loja de SLS Motinhas elétricas Avenida Maringá, Shopping, Centro de Eventos e Distrito São Luís Aos Vida Louca de Londrina Eu amo Londrina, olha que lindo Vamos ver se a gente para por aqui Aos Vida Louca de Londrina As crianças atravessando a rua Marajó Veículos Ah, é Fiat Vou ajudar Fiat Marajó Veículos Marajó Veículos Marajó Veículos Um sinal, um sinal. Vamos dar um golpe aqui. Passar esse carro. Bora. O up. Olha o spread ali, pessoal. Que coisa linda, pessoal. Eita, Londrina. Como tu é bonita, bicha. Rapaz, olha, pessoal. Tudo bem espelhado. Coisa linda, hein? Essa cidade, hein? Pessoal, vale a pena vir passar um final de semana em Londrina, hein? Vai por mim. Hotel não é caro. Preço acessível. Café da manhã top. Então, vale a pena. Pega um final de semana. Vem curtir o seu final de semana. Trabalha tanto, pessoal. Aqui você vai ver muito carro de luxo, muito... Muitas coisas que você, às vezes, não vê na sua cidade. Calma, chuvinha. Não chove, não. Que nós vamos filmar o lago ainda. Tô chegando, pessoal. Tô chegando. Aguenta no vídeo aí. Vamos parar aqui já e vamos descer caminhando. A gente já mostrar. Vamos parar aqui, ó. Avenida Higienópolis. Olha que lugar bacana. A linda bandeira nossa ali. E aí Olha ali, o lago já tá ali. Desse lado. Filmar ali rapidinho. Olha um espaço aqui. Um vazio. Será que era, hein? Oxi, Maria. Vai cair chuva. Vamos filmar rapidinho. Que coisa linda. Yacht Club de Londrina. Vamos lá filmar aquele doido. No jet. Fazendo umas gracinhas. Pra enfeitar o nosso vídeo, né? E aí Opa, caíram. Opa, caíram. Bora lá. Filmar logo ali porque vai chover. Ó. Lá vem chuva. Vamos atravessar lá na faixa ou vamos pular aqui logo? Vamos dar aquele golpe. Não é o certo, mas estamos com pressa pra filmar. Olha que lindo as árvores ali. Esse bosque. Bora lá. Uma ciclovia, pessoal. Se na sua cidade não tem isso aqui, isso aqui é a ciclovia, ok? Às vezes, da cidade que você está assistindo esse vídeo, não tem. Que lindo. Lago Igapó, 2. Lago Igapó, 2. bacia hidrográfica do ribeirão Cambé em torno do ribeirão do Cambé uau que coisa linda falei pra vocês que ia valer a pena essa é Londrina maravilha né o cara pegou um monte de peixe caramba pessoal imagina quem mora ali que delícia que deve ser ficar com uma paisagem dessa e aí e aí e aí Bora lá filmar a placa Eu amo Londrina Eu amo Londrina Linda né? Então é isso pessoal, fui!